E aí sócio, Matheus e Pozzi, e vim ver mais um novo vídeo aí, jogando Super Mario World Eu tô jogando com emulador, no caso, no caso, eu vou dar corte aí, me deixar essa menina, não pode ser fragado aí, já vou Então, estamos aqui, a gente vai começar a jogar Super Mario World, vamos começar Eu tô na casa do Yoshi, então, eu insisto muito aí, mas vou salvar meus amigos, vou captar pelo, assinar o Yoshi Eu joguei pra um antigamente, lá no computador, na era, eu não tinha no Super Nintendo, eu não nasci nos anos 90, ainda, na década de 2000 Vamos começar a primeira fase aí, vamos ver, vamos ultrapassar aqui Ok, tô jogando pra, um emulador pro Xbox 2, e vou lançar pro, é antíssima E no caso que eu tô com o Xbox 2, traz as câmeras, porque vai ficar melhor, no caso, eu vou ver na TV mesmo Se não aí, o PD, não nasci nos câmeras, baixa aí, mata o Jons, dragão aí, o que esse dragão? Foi mal o que é isso aqui O que é que eu chamar? Então, e foi lançado em 1990, desse jogo aí, e foi lançado várias vezes no Xbox 2, no console, no caso, Wii U, no novo 3S, era exclusivo das versões No caso que eu joguei umas, um pouco na época aí, que... Se você gosta do Super Mario aí, deixa nos comentários O vídeo do Sonic aí, você vai ver no nosso canal Eu tô com gripe, gente, porque... É, tem um caso muito extenso Tô tendo um caso intenso aí Porque o Wii U não tá boa aí, no ano 2020 Porque várias vezes os 3 foram descontinuados Nossa, eu fui atropelado Paco Ah, tá sacanagem comigo, gente Tá sacanagem Olha meu secoção em cima aí Malvejo Tem Pokémon em frente no ponte Esse é esse aqui Eu tô usando o tripé, que eu usei no ponte aí, no vídeo do Cubby É, acho que no caso aí, eu não tenho o tripé E a imã tinha aí A... Eu acho que vou chamar a minha caminheira Aqui Tem esse coisa aí Então O ano pode ser muito difícil aí, 2020 aí Poderia, chinês, descobrir a cura aí Eu não vou poder ir para as outras casas aí Na casa da avó Porque senão vai ficar muito ruim Aí Ah, não, eu morri mais uma vez Eu tô 3 vidas aí De novo Presta atenção, Matheus Presta atenção, senão vai dar uma anta Esse Mario aí Acho que é o primeiro vídeo do Mario aqui Mas no caso, esse aqui vai aparecer nos vídeos Jogando jogos Mas no caso aí, vai... é uma série Então Caso... Eu tenho jogos de Kuki, Ninja Outspeed, GTA Tem jogos de Ninja Outspeed, GTA, Gran Turismo E outros jogos Que eu já mostrei no... Descins também Caso, o Descins vai ser depois Caso aí... Porque na minha TV aqui tem um defeito aí Porque fica com cor rosa Ah, vai tomar meio do... Ah, vai tomar num bunda de... Vai tomar num bunda de peru aqui Ah, que sacanagem Eu tenho que começar zero... Zero... Zero vidas Vamos começar de novo essa... Então a gente precisamos passar a fase aí, ó Eu sou uma anta Meu Deus Eu... Faz algum tempo não jogo Mario aí Porque eu pareço místico Vai aqui Aí... Eu tenho três em mãos... Dois em mãos... Um reserva E um... Que eu comprei no ano de 2018 Um reserva Ah... Ah... Tô cansado Peça atenção, Matheus Se não você é burro mesmo aí Vai, cogumelo Eu preciso pular aqui Vai... Aí... Igual que eu tô... Igual que eu jogo... Deus primar bros 2 aí... Pulo 3S Eu tenho... Acho que eu tenho uma falta de... Experiência de jogos antigos Cuidado com esse bicho feio Entra aí Mario Eu não sei se vocês quiserem que eu posso comprar o Super Nintendo aqui É uma missão um pouco difícil aí, porque... Super Nintendo é muito caro, aqui no Brasil só foi oficialmente 93 Porque na época eu não nasci É porque é muito difícil ter o console legal aqui Porque realmente o Brasil é pouco atrasado na época de... 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 Ok, vai Mario Vamos fazer essa fase Então... Acho que eu tô... Desculpa porque... Ah... Droga... Tripé tá caindo pra cá Pronto... Tripé tá aqui Que isso? Tô vendo uma linha estranha Ai... Atropelou Vai... Vai... Nossa... É o Pacoeiro O Mario Brothers Sim... Vai... 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 Passamos a fase Meu amigo... Mil anos depois aí Chegando Super Mario Woods aí O gás é que é o caso Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil essa fase Tá difícil essa fase Agora vamos entrar a fase Isso aí é fase bônus aí Eu vou correr rápido Ok... Ok... Vamos... Eu não sei eu vou fazer o bug não Acho que não sei Agora já passamos aí Agora já passamos aí Vou lá no pé Pronto Agora vocês vai... Você vai poder ver Acho que vai ficar melhor aqui porque... Vamos continuar Achei seu... Jogando Super Mario Woods aí Achei um Gameplay... Um pequeno... O Gameplay do Super Mario Woods, gente Que... Que... Só tava... Jogando... Imulador pro Xundones E você é... Novo aqui Deixe seu like Arrgh Tô meio gripado Me ajude Então deixe seu like aí E no próximo vídeo Mas antes a gente tem que deixar seu like aí E também se inscreva Inscreva Tô aqui do canal E também deixe o sininho E no próximo vídeo Falou Um... Um... Um...